Salve, rapaz! Sejam bem-vindos ao canal mais uma vez, aqui é o Ferrez. Hoje eu chamei vocês pra bater um papo, faz tempo que eu queria gravar um vídeo sobre isso, mas agora com o meu parceiro Gog, conversando muito com ele, vendo um vídeo que ele postou, me inspirou realmente a voltar no tema, um tema que eu fiz fragmentado, que é os inimigos que nós adoramos, certo? Por que que nós damos tanto espaço e nós adoramos tantos inimigos ao ponto de responder os inimigos e não responder os amigos? Tanto no Insta, no Face, na vida pessoal, nos posts, nos comentários que vão pra família, então eu vou chamar vocês pra refletir comigo sobre isso. Antes aí, dá o seu like, se inscreve no canal, compartilhe o vídeo, certo? Que depois da gente trocar essa ideia, eu tenho certeza que muitos vão pegar esse vídeo aí e vão repensar até as estratégias, porque a meta é o seguinte, nós temos vários temas, rapaz, e por isso que é importante diálogos entre outros rappers, entre outras lideranças, entre outros escritores, pra gente chegar até num consenso muitas vezes, porque às vezes os pensamentos são bem esparços mesmo e a gente acaba não chegando aí num pensamento, beleza? Então, por que que eu pensei nesse tema, tá ligado? Mano, a gente vai tanto e dá tanta visibilidade pros outros quando são coisas negativas que a gente acaba não estruturando a nossa narrativa, certo? A gente... Eu não vou nem fazer uma fala hoje, eu acho que eu vou fazer uma convocação mesmo, tá ligado? Porque a gente vai nos outros casos, a gente vai nas outras pessoas muitas vezes pra buscar legitimidade dentro daquilo que a gente pode trazer. Se a gente tem um parceiro nosso, um irmão de fala, uma irmã de fala, uma parceira nossa que sabe sobre a questão, sabe sobre o tema, vou dar um exemplo aqui, sobre o tema da negritude, da conquista do espaço da negritude no Brasil e a gente vai e recorre a outros blogs, a outros escritores, a outras falas de pessoas que não são empoderadas, que elas estão no lugar de privilégio muitas vezes, estão na mídia oficial, tem mais destaque entre um e outro, mas não estão no nosso campo de luta, certo? Então é muito louco isso, mano, é uma coisa que eu tava falando muito Cara, nós estamos em guerra, nós estamos em luta, sabe? Nós estamos em batalha e a gente tá dando espaço o tempo todo pra fala idiota, a fala omissa, a fala não calcada em nada histórico e nada real e nem nada de futurologia, nada. A fala de pessoas que não têm nenhum pé nem cabeça e aí se dá visibilidade pra isso. Eu tô falando isso porque eu recebi mais de 10 vezes o vídeo daquela menina racista, certo? Da internet lá, a menina que falou um monte de bosta, um monte de groselha, entendeu? Uma menina que não tem noção nenhuma do que tá falando e ela merece ser replicada dessa forma? Eu não vou nem falar o nome, não vou nem dar dica, dane-se, tá ligado? Porque ela acabou com o Instagram no dia, no outro dia ela tinha 11 mil pessoas no Instagram dela, né? Então isso é uma fala que a gente conversou muito, eu e o meu parceiro de Brasília, nós trocamos muita ideia disso, a gente tem que ter calma pra fazer a construção das nossas lutas, a gente tem que ter sabedoria pra poder fazer a construção das nossas lutas. Eu mesmo passei anos e anos em debates, em faculdades, escolas, quantas escolas públicas eu já fiz pra às vezes sair com a resposta de um aluno dizendo que fez diferença, dezenas de sala de aula, pra um professor vir com a gente na missão, vir com a gente nessa luta, entendeu? Nada é em vão, as passeatas não são em vão, essa luta de tentar falar com as pessoas em sala de aula, de tentar pregar, ser um bom professor, de tentar fazer a sua igreja ser diferente, pregar uma fala diferente na sua igreja, uma fala diferente na sua umbanda, no seu candomblé, onde você estiver, no seu templo, onde você estiver, onde você estiver, você poder ter uma fala de construção, onde a causa seja o outro, né? Onde a gente luta contra esse tipo de ignorância, como o racismo, a xenofobia, né? Toda forma de preconceito que elimina o direito do outro de existir. Então, eu queria falar muito disso, porque a gente tem que expor as questões, sabe, rapa? A gente tem que falar mais de nós, tem que falar das nossas questões, e a gente tá muito concentrado no tema dos outros, tão deixando os outros pautar desde o começo, olha o tanto de partido que ficou nanico, que caiu, porque deixou os outros pautar a questão, tá ligado? Se nós temos as nossas verdades, as nossas lutas, e as nossas questões, vamos levantar essas questões, vamos expor pessoas que lutam por essas questões. Há quanto tempo eu falo de alguns rappers, falo de outros escritores, de outras escritoras, de outras rappers, né? Todo o trabalho que eu tava falando, até isso aí com vários outros parceiros meus, esse final de semana, todo o trabalho que eu me dignei a fazer, desde o Capão Pecado, é trazendo outras pessoas, Capão Pecado tem textos do Negredo, tem textos do Cascão, do Gaspar dos África Brasil, do Cascão do Tradicional do Gueto, tem texto do Brau, tem texto de várias pessoas ali importantes, e pessoas que estavam lutando por essa causa naquele momento, né? Eu tenho um texto dentro do Capão Pecado, que foi feito até por pessoas dentro do presídio, né? Uma participação que o Negredo trouxe, que foi feita por tantas pessoas que eu, tem pessoas que eu nem conheço, que fizeram uma frase ali dentro daquele livro, dentro daquela participação do Negredo. Então, olha como é importante, Rapa, a gente fazer os trabalhos também coligado com outras pessoas, né? Muita gente, às vezes, privilegia aquele que não participa, privilegia aquele que não faz. Fizemos a coletânea do Onda Sul, fizemos a literatura marginal, que é um movimento, uma coletânea, lançamos vários autores, lançamos revistas, né? Então, sempre um trabalho, tentar agregar, até a marca Onda Sul, que a gente trouxe, é sempre patrocinando gente, sempre dando roupa, sempre ajudando, fortalecendo, tá ligado? E as pessoas, muitas vezes, não entendendo, que elas também têm que construir com a gente, que elas têm que fazer esse caminho de volta, né? Não adianta você sempre, sempre, sempre privilegiar o inimigo. Então, tem 20 mensagens positivas na sua rede, você vai lá no inimigo e responde o cara, você vai logo nele, você dá atenção pra ele, pra ela, mas não dá atenção pras pessoas que estão próximas a você. É um tema que eu queria abordar faz sempre. Os inimigos que nós adoramos, até baseado na frase, na participação do Gog, na música, né? Que ele fez, né, mano? Os inimigos que o meu povo adora. Então, por que que a gente dá tanto espaço? Por que que uma live, com uma pessoa de direita, dá 100 mil pessoas? E uma live de um cara progressista, um cara dedo a quebrada, um cara que se importa pelos outros, dá mil pessoas, 500 pessoas, 300 pessoas? Por quê? Porque a gente tá sempre de olho no inimigo, né? O inimigo tem que ser estudado, o inimigo tem que ser rebatido, mas numa guerra nós temos que colocar nossas questões. As nossas questões ficaram secundárias. Eu não aguento mais todo mundo vir trazer as falas daquele verme da Fundação de Palmares lá, que tá hoje coordenando a Fundação Palmares, infelizmente, que tá coordenando, né? Um nome tão gigantesco como aquele, né? Zumbi dos Palmares, um nome tão gigantesco. Aí ficam me trazendo o nome desse verme, me tragam questões de pessoas próximas que estão lutando pela mesma coisa. Vamos poder compartilhar em grupos de família, em grupos que você tá frequentando, mandar informação pra outras pessoas sobre literatura, sobre coisas que vão construir a temática do negro nesse país, sobre a temática do favelado nesse país, da pessoa que mora em situação de rua, do indígena, da mulher que tanto sofre nesse país, entendeu? Da mulher negra que sofre mais que todo mundo que eu citei até agora. Então, pelo amor de Deus, vamos parar.